Boa tarde a todos. Vamos retomar a décima reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020. Então solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Item 5, processo 48500-2175-2018-84. Requerimento administrativo interposto pela Petróleo Brasileiro SA Petrobras, com vistas à adequação do custo variável unitário CVU, da receita fixa de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR, nastreados pela usina termoelétrica UTE, Baixada Fluminense, por alterações ocorridas na legislação tributária. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitoz Arento. Obrigado, senhor secretário-geral. Também cumprimento aos diretores, ao subprocurador-geral, doutor Eduardo Ramalho e a todos que acompanham a 44ª União Pública Ordinária da diretoria da ANEL. Em 2 de fevereiro de 2018, por meio da carta em referência, a Petrobras solicitou a revisão do custo variável unitário CVU da UTE Baixada Fluminense, em razão da alteração pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS, incidente na aquisição do gás natural, combustível primário da termoelétrica. O reequilíbrio estaria fundamentado no disposto da cláusula 8.19 do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCER, firmado no âmbito do leilão A-3 de 2011, que fora realizado no dia 17 de agosto de 2011 e seria operacionalizado por meio de ajuste do fator I, utilizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na apuração do CVU da usina. Em 5 de julho de 2018, por meio do ofício 95 da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, foi solicitado a Petrobras dados e informações adicionais necessárias para análise do pleito. Em 23 de julho de 2018, por meio da carta em referência, a Petrobras respondeu o ofício, substituindo o pleito de alteração do fator I pela variação da alíquota do ICMS sobre a componente CVU combustível, acrônimo SECOMB, e reapresentando os cálculos com base nesta. Além disso, tratou sobre a base legal de seu pedido e acostou notas fiscais comprobatórias das variações ocorridas, dentre outros dados e informações complementares. O pleito se estenderia retroativamente a abril de 2016. Em 23 de outubro de 2018, por meio do ofício 182, a SRM solicitou cópias dos livros de registro de entradas referente aos intervalos temporais de ajustes pleiteados pelo agente, com o objetivo de obter a comprovação de valores efetivamente incorridos de ICMS relativos ao gás natural adquiridos de outros estados da federação. Em 17 de dezembro de 2018, por meio da carta em referência, a Petrobras apresentou as novas informações solicitadas pela superintendência. Nesta correspondência, a Petrobras altera o pedido do pleito, que passa a ter início em agosto de 2016 e não mais em abril de 2016. Em 29 de janeiro de 2019, por meio do ofício 14 da SRM, foram solicitadas planilhas de dados correlacionando o volume de gás adquirido mensalmente com o volume consumido mensalmente pela UTE Baixada Fluminense, montante gerado por mês a partir de agosto de 2016, até a data do ofício, discriminando os fornecedores dos insumos e a unidade federativa de origem do insumo. E, por fim, cópia dos livros de registro de entradas da delegatária a partir de agosto de 2016, até a data do ofício. Em 12 de março de 2019, por meio da carta em referência, a Petrobras enviou o CD com o arquivo de planilha de dados solicitados, que correlaciona o volume de gás natural adquirido mês a mês com o volume consumido, a partir da data de agosto de 2016 até a data do ofício. Esclarecendo ainda que, por produzir o gás que consome, não caberia a indicação de fornecedores dos insumos. O pleito final resultaria numa majoração de 1,025% no acrônimo SECOMB, de agosto de 2016 a dezembro de 2017, e de 11,931% no mesmo acrônimo de janeiro de 2018 em diante. Em 19 de julho de 2019, por entender que havia dúvidas relativas à interpretação jurídica da matriz de riscos no CCEAR firmados, a SRM solicitou parecer a Procuradoria Federal junto à ANEL. Em 26 de março de 2019, a Procuradoria emitiu o parecer 407, por meio do qual concluiu competentemente que a alteração na legislação do ICMS autoriza a adequação da receita de venda nos termos da subcláusula 8.19 do CCEAR, por disponibilidade gás natural firmado pela UTE Baixada Fluminense. Em 17 de fevereiro de 2020, adotando-se a interpretação sugerida pela Procuradoria, foi emitida a nota técnica 14 da SRM, por meio do qual foi recomendado o ajuste no CVU da usina, em razão da majoração da alíquota do ICMS, mas também a redução de sua receita fixa em razão da alteração do valor da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica, cuja alíquota foi reduzida de 0,5 para 0,4 do benefício econômico anual pela Lei nº 12.783, de 2013. No mesmo dia, a nota técnica foi encaminhada para a manifestação da Petrobras. Em 5 de março de 2020, por meio do ofício 30 de 2020, foram solicitados esclarecimentos finais e certificações suplementares para auxiliar na deliberação. Em 19 de março de 2020, por meio da carta em referência, a Petrobras respondeu aos últimos dois ofícios expedidos pela SRM. Em 2 de julho de 2020, foi emitida a nota técnica 71, que mantém as recomendações da nota técnica anteriormente emitida. Em 6 de julho de 2020, na sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído a essa relatoria. Senhores diretores, é o que basta relatar. Vamos ouvir a procuradoria da agência. Bom, senhores diretores, a procuradoria se manifestou nos autos para o meio do parecer 407 de 2019, e basicamente a pergunta que foi dirigida ao órgão jurídico foi acerca da possibilidade de adequação da receita de venda do contrato, tendo em vista uma revogação de um benefício fiscal que incidia sobre o combustível gás natural. A SRM apresentou a dúvida porque, numa leitura preliminar, aquela superintendência havia entendido que não estava dentro do escopo da subcláusula 8.19, que diz que a receita de venda vai ser alterada em caso de aumento de tributo, a alteração no custo tributário do insumo combustível. E a procuradoria, a base da resposta foi de que deveria haver essa alteração na receita de venda, primeiramente porque havia uma orientação institucional já feita em leilão anterior, em que uma pergunta dessa natureza foi formulada no âmbito do leilão, e a resposta foi de que o CVU deveria considerar o benefício fiscal, e se eventualmente esse benefício fiscal fosse alterado, que isso iria refletir no preço da receita de venda. Então, a procuradoria entendeu que ali se criou uma legítima expectativa nos agentes, que essa interpretação é a que seria adotada. E apesar de ter uma disposição aqui do Ministério, dizendo que o fator de conversão I, que é onde incidiria essa alteração tributária, deveria incidir, seria invariável durante todo o contrato, a procuradoria, com base nessa interpretação, entendeu que a cláusula 8.19, ela excepciona essa disposição lá da portaria que diz que o fator de conversão I vai ser invariável. Portanto, a conclusão da procuradoria foi de que, havendo uma alteração do custo tributário que incide sobre o insumo combustível, que isso também seja a revisão da receita de venda do CCAE. Gostaria de agradecer ao procurador, seu procurador-geral, doutor Eduardo Ramalho, e nesse momento também agradecer à diligente defesa da ANEL no processo referente à decisão teratológica do juiz de primeira instância no estado do Amapá, com relação à suspensão dos mandatos dos diretores da agência. Então, parabéns. Já fizemos internamente, mas acho que é um momento também de agradecer ao trabalho do procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, e também ao Eduardo Ramalho e a todo o time de procuradores da ANEL. O processo trata do requerimento administrativo interposto pela Petróleo Brasileiro S.A., com vistas à adequação do custo variável unitário de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CC-EARs, lastreados pela usina termoelétrica UTE Baixada Fluminense, em razão de alterações promovidas pelo governo do estado do Rio de Janeiro na legislação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Incidentes sobre o Gás Natural. Ao avaliar os autos do processo, encaminho decisão no sentido de conhecer do requerimento administrativo interposto pela Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, no sentido de determinar, primeiro, que a CC-EE efetue a revisão do CVU da UTE Baixada Fluminense no âmbito dos CC-EARs resultantes do leilão de energia nova, a menos três de 2011, firmados pela Petrobras, considerando, na componente CVU combustível, o SECOMB, primeiro, a majoração de 1,0256%, entre agosto de 16 e dezembro de 17, dois, majoração de 11,9318%, a partir de janeiro de 2018, dois, que a CC-EE efetue a redução das receitas fixas dos CC-EARs supracitados, em razão da diminuição da alíquota da taxa de fiscalização dos serviços de eletricidade, considerando, primeiro, redução de R$ 118.258,59 no primeiro ano de suprimento, dois, redução de R$ 218.043,50, a partir do segundo ano de suprimento, e, por fim, que os valores de que tratam as alíneas 11, 2.A e 2.B, estão referenciadas a abril de 2011. O presente voto é estruturado da seguinte forma, primeiro, são discutidas as alterações da legislação do ICMS no estado do Rio de Janeiro, bem como o seu impacto no custo de aquisição do gás natural. Em seguida, é discutida a matriz de risco do CC-EAR, da UTE Baixada Fluminense, e o direito ao reequilíbrio. Por fim, é discutida a redução da alíquota da tarifa de fiscalização dos serviços de eletricidade e a necessidade de ser incorporada no preço do CC-EAR. da primeira parte, que se refere às alterações na legislação do ICMS no estado do Rio de Janeiro. A UTE Baixada Fluminense sagrou-se vencedora no leilão A-3, realizado no ano de 2011, regido pelas normas do edital 2 de 2011. Pouco antes do leilão, o governo do estado do Rio de Janeiro emitiu o decreto 43.008 de 2011, concedendo às empresas estabelecidas no Rio de Janeiro que implementassem projetos independentes de usinas de termogeração a gás, no âmbito do leilão A-3 de 2011, a redução da base de cálculo do ICMS, de forma que a alíquota incidente fosse equivalente a 1,5% do valor da operação de aquisição do combustível, sendo 1 ponto percentual destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais e 0,5 ponto percentual de alíquota efetiva de ICMS. Quando participou do leilão, portanto, o empreendimento era beneficiado pela redução da base de cálculo do ICMS, de modo que a alíquota incidente sobre a operação combustível era de 1,5%. O regime fiscal sob o qual estava submetido a usina foi alterado em 2016. A Lei Complementar Estadual 167, de 2015, autorizou a majoração do valor revertido ao FECP de 1 para 2%. FECP, Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais do Estado do Rio de Janeiro, alterando, majorando-o de 1% para 2%. A medida foi regulamentada por meio do Decreto Estadual 45.607, de 2016, com vigência a partir da data de 28 de março de 2016. A alíquota efetiva passou, então, para 2,5%, sendo dois pontos percentuais destinados ao fundo e 0,5 ponto percentual de alíquota efetiva de ICMS. Tal condição vigorou até o final de 2017, quando foi novamente alterada a alíquota de ICMS, incidente na aquisição de combustível, em razão da homologação do Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, em setembro de 2017. O governo estadual reviu benefícios tributários anteriormente concedidos. Nessa esteira, o Decreto Estadual 46.207, revoga o Decreto 43.008, de 2011, que havia criado o fundo... que havia criado o regime de incentivo fiscal sobre o qual a usina Baixada Fluminense participou do leilão de energia nova. O novo regime tributário teve início de sua vigência em janeiro de 2018. Com a revogação do referido decreto, a alíquota passaria para 18%. No entanto, devido ao convênio ICMS de 92, do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES, que autoriza a redução da base de cálculo do ICMS nas saídas de gás natural, o Estado do Rio de Janeiro havia reduzido a alíquota aplicável a gás natural para 12%, que passou a vigorar a partir de janeiro de 2018. Portanto, podemos resumir os regimes tributários aplicados à aquisição de gás natural pela UTE Baixada Fluminense da seguinte forma. E aqui na tabela, a gente demonstra que, de fato, a alteração é expressiva, principalmente a partir de janeiro de 2018, onde ela parte de 2,5% para 12%. Estou comprovado nos autos do processo que o acréscimo de ICMS não gera crédito recuperável à requerente, dado que a empresa só opera venda de energia elétrica mediante circulação interestadual para distribuidoras de energia elétrica. Ou seja, as distribuidoras compradoras com as quais a usina tem contrato de venda de energia atuam em outros estados da federação, impedindo eventual aproveitamento de créditos. A Petrobras respondeu integralmente a todos os quesitos formulados pela SRM, esclarecendo também, primeiro, que a legislação tributária estadual do ICMS não voltou a ser alterada desde janeiro de 2018. Dois, não há incidência da CID, contribuição de intervenção do domínio econômico nas operações de gás natural da UTE Baixada Fluminense. E, por fim, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS não altera as operações de gás natural da UTE Baixada Fluminense, dado que a operação de circulação do gás natural é de mera transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, de sorte a não incidir PIS-PASEP e COFINS nesta etapa de operação. Feitos os esclarecimentos sobre as alterações da legislação tributária do ICMS no estado do Rio de Janeiro e demonstrado seu impacto sobre o preço do combustível adquirido pela usina, a sessão seguinte avalia o direito ao reequilíbrio do contrato de comercialização em razão de alterações de tal natureza da matriz de risco do CCEAR da usina e o contratual direito ao reequilíbrio. O parecer 407, exarado pela Procuradoria Federal, o qual brilhantemente já foi resumido pelo doutor Eduardo Ramalho, opina no sentido de que a modificação da legislação tributária vigente à época da proposta do agente, vendedor do leilão de energia nova, que conduza ao aumento do custo de combustível necessário à produção de energia, autoriza a adequação da receita de venda, nos termos da subcláusula 8.19 do CCEAR, por disponibilidade combustível a gás natural, o qual foi firmado pela Norte Fluminense. Esse também é devido em relação à repercussão da majoração do ICMS nas contribuições PIS, PASEP e COFINS. Em seu arrasoado, a Procuradoria colaciona esclarecimentos feitos pela ANEEL, no âmbito do leilão, do 28º leilão de energia proveniente de novos empreendimentos de geração, o leilão A-6, leilão 3, de 2018, que trariam a resposta para o presente caso. Na oportunidade a ser indagada sobre o tratamento a ser dado no lance do leilão com relação ao ICMS, a ANEEL esclareceu que eventuais benefícios tributários deveriam ser incorporados no lance a ser dado aos leilões, nas condições vigentes, na data de realização do leilão. E que eventuais alterações com relação à legislação tributária estão vigentes, em tão vigentes, seriam o objeto de revisão da receita vendida no leilão, tanto para mais como para menos. Embora o leilão A-6, de 2018, por óbvio, tenha ocorrido posteriormente ao leilão que a empresa sagrou-se vencedora, a Procuradoria chama a atenção para o fato de que a cláusula que trata do reequilíbrio por alteração de tributos e encargos, ela é absolutamente a mesma em todos os leilões. Como a orientação institucional oferecida no leilão A-6, de 2018, não foi acompanhada de qualquer evidência de mudança de posicionamento do órgão regulador, presume-se a inexistência de inovação. Decorre, portanto, que o lapso temporal entre o leilão A-3, de 11, e o A-6, de 18, não poderia ser utilizado como justificativa para não se empregar interpretações idênticas aos dois casos que, sob o ponto de vista regulatório, tratam-se da mesma coisa ou do mesmo problema. Como operacionalizar o direito ao reequilíbrio? A portaria 41, de 2017, do Ministério de Minas e Energia, define os critérios de reajuste tarifário a serem observados pela ANEEL na elaboração dos editais de leilões de energia nova e dos respectivos CCEARs a serem firmados. Em seu artigo 3º, a portaria define as regras de formação do custo variável unitário, que deve ser composto pelo custo do combustível e pelos demais custos variáveis. Por sua vez, o custo do combustível é definido pela multiplicação de três variáveis, o preço médio de referência do combustível, a taxa de câmbio divulgada pelo Banco Central e, três, o fator I, que é utilizado na conversão do preço do combustível em reais por megawatt hora. O fator I deve ser informado pelo agente, consta do CCAR e, segundo a portaria, deve permanecer invariável durante toda a vigência do contrato. No entanto, em seu parecer, a procuradoria opina no sentido de que a cláusula de reequilíbrio do contrato se configura em verdadeira exceção à regra de invariabilidade do fator I. O reequilíbrio do contrato, portanto, deve se dar por meio da revisão do fator I, da usina e, consequentemente, da parcela custo de combustível no CVU da UTE Baixada Fluminense. Seguindo o opinativo da procuradoria, os cálculos foram feitos pela SRM, constam do anexo 1 da nota técnica 14 de 2020. O exemplo a seguir, constante da mesma nota, torna simples entender o reequilíbrio a ser processado. Adota-se como referência um custo de combustível hipotético de R$ 100,00 por megawatt hora. Para se chegar ao valor líquido de tributos, foram reduzidas as parcelas de PIS, COFINS e do ICMS, conforme condições vigentes na data de realização do leilão. Em seguida, foi adicionado ao valor líquido, calculado a nova alíquota do ICMS, para cada momento em que vigerem diferentes regimes tributários. Por fim, o preço com a nova alíquota foi multiplicado pela alíquota do PIS, COFINS, que não variou, mas agora incide sobre uma base maior. A partir do resultado da conta, foi calculado o impacto na parcela custo de combustível CVU da UTE norte-fluminense, conforme tabela a seguir. Logo, a CCE deve proceder à recontabilização do CVU da UTE baixada-fluminense no âmbito dos CCEARs resultantes do leilão de energia nova A-3 de 2011, firmados pela Petrobras. Considerando na componente CVU combustível, 2, a majoração de 1,0256 entre agosto de 2016 e dezembro de 2017, e agora 2, a majoração de 11,9318% a partir de janeiro de 2018. Vale destacar que constam dos autos, conforme solicitado pela SRM, todos os arquivos eletrônicos de planilha de dados, correlacionando volume de gás natural adquirido mensalmente com o volume consumido mensalmente pela UTE baixada-fluminense, montante gerado por mês a partir de agosto de 2016. Discriminação dos fornecedores dos insumos e a unidade federativa de origem do insumo. cópia dos livros de registro de entradas a partir de agosto de 2016, dentre outros. No processo de averiguação, houve a alteração da data inicial da recontabilização de abril de 2016, quando teve início o novo regime tributário, para agosto de 2016, quando, de forma inequívoca, restaram demonstrados seus efeitos na majoração do custo de combustível adquirido pela térmica. Último item da alteração da receita fixa em função da alteração da taxa de fiscalização dos serviços de eletricidade. Por fim, concordo com a proposta formulada pela SRM de reduzir a receita fixa da usina em razão da redução da alíquota da tarifa de fiscalização dos serviços de eletricidade promovido pela Lei 12.783 de 2013, de 0,5 para 0,4 do benefício econômico anual. Trata-se da aplicação do mesmo princípio de que o preço de venda pode ser reequilibrado para mais ou para menos, em razão da alteração nos encargos setoriais e tributos aplicáveis sobre a receita da venda. Para realizar o ajuste foi utilizado o benefício econômico conhecido à época do leilão em 2011, segundo o qual os cálculos processados pela SRM, o ajuste a ser procedido pela CCEE no cálculo das receitas fixas consistiriam numa devolução de 0,045 reais por mega-hote hora, negociado no primeiro ano de suprimento, 0,060 reais por mega-hote hora, negociado a partir do segundo ano de suprimento. em termos monetários, significa reduzir a receita de venda em R$ 118.258,59 no primeiro ano de suprimento e R$ 218.043,50 do segundo ano de suprimento em diante. Os valores estão referenciados a abril de 2011 e devem ser atualizados conforme regras de atualização da receita fixa até o mês do recálculo e do mês de recálculo até o efetivo ajuste financeiro conforme regras de comercialização. Nesse sentido e de tudo que consta do processo 48.500 0021 75 de 2018 voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. para no mérito dar-lhe provimento parcial para determinar primeiro que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE efetue a revisão do custo variável unitário CVU da UTE Baixada Fluminense no âmbito dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado resultantes do leilão de energia nova A3 de 2011 firmados com a Petrobras considerando na componente CVU combustível a majoração de 1,0256% entre agosto de 16 e dezembro de 17 e a majoração de 11,9318 a partir de janeiro de 18 2, que a CCE efetue a redução das receitas fixas originais dos CCEAR supercitados para cada ano contratual em razão da diminuição da alíquota da taxa de fiscalização dos serviços de eletricidade considerando redução de 118.258,59 para o primeiro ano de suprimento redução de 218.043,50 a partir do segundo ano de suprimento os valores de que tratam as alíneas 2A e 2B estão referenciados a abril de 11 e devem portanto serem aplicados aos CCEAR na proporção da contratação senhores diretores este é o voto em discussão eu queria diretor André só na verdade queria entender um pouco melhor como é que é a alteração na verdade é uma pergunta para o procurador como é que é essa questão da alteração do fator I considerando que a portaria do ministério estabeleceu que não pode haver alteração na verdade é só um pedido de esclarecimento eu não entendi bem como é que foi a sua explicação para nós podermos alterar o fator I a tese que prevaleceu foi de que essa cláusula 8.19 ela constituiria uma exceção a invariabilidade do fator de conversão I porque nós entendemos que o equilíbrio econômico financeiro do contrato que é garantido pela 8.19 ela prevaleceria sobre essa disposição que diz que o fator de conversão I seria invariável então foi essa linha que foi seguida no parecer até porque também houve uma orientação anterior como também foi citado no voto quando foi perguntado pelos agentes que iriam participar do leilão se eles deveriam considerar no CVU os benefícios fiscais e eventualmente se esses benefícios fiscais fossem extintos que isso iria alterar a receita de venda e a resposta que a NEO deu naquela ocasião foi de que haveria alteração da receita de venda então a gente entendeu que e como se preservou a mesma redação tanto desse leilão a menos 3 de 2011 como nesse aqui que é de 2018 que haveria assim uma expectativa dos agentes de que se manteria essa interpretação aí realmente foi uma construção você tem lá dizendo que o fator de conversão I é invariável só que o nosso parecer na nossa interpretação essa essa cláusula excepcionaria essa invariabilidade do fator de conversão I esse é o ponto a cláusula 8.19 é do contrato sim é do contrato de CCAR exatamente que também integra lá o edital do leilão porque tem a minuta vai junto com do edital a minha contribuição doutor se me permite seria no mesmo sentido a regra geral é não alterar o fator I ocorre que nós tivemos aí um fator do príncipe ou seja uma alteração unilateral do governo do estado alterando as alíquotas de imposto imposto sobre circulação de mercadorias então neste caso o contrato como o doutor Eduardo Estevam colocou ele faz parte do edital e lá é claro que havendo desequilíbrio em razão de aumento de alíquota de imposto e encargos setoriais é garantido assegurado o reequilíbrio tá eu entendi eu vou dizer porque a minha preocupação o CVU ele é um ele é um indicador de para definição de quem vence o leilão então poderia haver não é aqui o caso porque nós já tínhamos conversado antes e não há movimentação na pilha de resultado do leilão mas poderia haver eventualmente numa situação como essa de um vencedor ou quem comercializou energia num determinado leilão sair da pilha por conta da mudança do CVU então essa é uma preocupação que a gente deveria ter porque você poderia ter até uma contestação jurídica de um empreendedor uma determinada usina que ficou de fora da pilha de resultado e com essa essa alteração do fator I do CVU ele poderia entrar na pilha então é só não é aqui o caso mas eu acho que nós deveríamos ter uma preocupação adicional em relação a isso embora eu tenha entendido que há uma a preservação do equilíbrio do contrato há uma alteração que não foi motivada pelo empreendedor então tem que ter alteração mas é a preocupação de como tratar isso na eventualidade de uma situação como essa que eu estou colocando só mais um ponto também acredito que em se tratando de um processo competitivo essa majoração do preço ela se aplicaria a todos então se a gente avaliar a não ser que eu ia entrar nesse método porque os critérios tributários eles eles carecem de neutralidade no processo competitivo né da mesma formatação que se porventura o tributo venha a ser majorado no sentido de isenção entendo eu que deve ser retirado o equilíbrio é para ambas as partes o equilíbrio não é não pesa para o lado apenas do 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 concessionário ele também pesa em prol do consumidor né então o o processo tributário nos processos competitivos ele carece de neutralidade ele precisa ter neutralidade porque senão a gente cria aí sim aí eu compreendi perfeitamente o que o Alvo coloca porque feito isso havendo uma mudança tributária ele sai do empilhamento ou ele entra no empilhamento né ou se vamos supor que uma empresa goze de algum tipo de isenção tributária por uma questão de isenção tributária ele já participa do processo competitivo na frente o que não é salutar a não ser as estabelecidas por lei por questão de critério de natureza jurídica se ela é uma micro se ela é uma SA enfim naquelas condições sim mas isenções tributárias por origem de conder na vida vamos pegar um conder da vida não precisa ter neutralidade tanto é que nas planilhas do DENIT nas planilhas da administração pública federal é travado fica travado para efeito de competição fica travado se você tiver alguma coisa ganha a administração pública não ganha o licitante agora isso aí é uma lógica que a gente tem que checar para não dar nenhum um modelo agora uma coisa tem uma crítica que você levantou aí eu não sei se nós temos a fiscalização no sentido de observar todos aqueles que possuem as isenções ganha um leilão entra em algum ambiente de estado todos os estados tem essa questão de isenção por algum período e tudo eu não sei se a recíproca está sendo verdadeira para os dois lados esse é um ponto que depois a gente deveria até ter uma atenção especial porque às vezes o cara coloca na receita e verdadeiramente ele não está jogando aquele tributo para dentro do custo mas essa não seria uma condição para qualquer agente que participasse do certame nessa localidade nesse sentido é que nem todo mundo tem nesse sentido se a gente pegasse fizesse uma emulação de um leilão considerando os tributos agora vigentes eventualmente o resultado poderia ser até o mesmo é mas é por isso mesmo aí acabaria até um pouco a preocupação que o Elvio trouxe é por isso que a gente fala da neutralidade o tributo é para estar igual para todos ele não pode ser motivo de concorrência e ele não pode criar uma escada entre os licitantes entre os concorrentes única e simplesmente por uma questão de tributos a explicação do doutor Eduardo foi exatamente nesse sentido no parecer que foi emitido nós trouxemos por analogia o leilão que ocorreu em 2018 e a resposta foi que naquele leilão de 2018 e aí por similitude fez a mesma análise para o leilão de 2011 é que no momento do leilão na consulta que foi feita a empresa ela vida com aqueles benefícios que ela tem naquele momento e aí é claro temos que ficar atentos sim mas esse foi o posicionamento da ANEL naquele leilão podemos eventualmente aprimorar para os futuros mas a empresa gozava daquele benefício tributário então agora temos que olhar sim porque às vezes esse benefício pode ser um benefício temporário e aí logo depois acaba o benefício e ela ó subiu meu tributo eu quero eu quero a equiparação poderia só colocar uma assim eu lembro desse processo apesar de não ter sido eu que aprovei a gente tem que ter bastante cuidado porque a gente sabe que os estados eles querem atrair investimento então muitas vezes eles fazem esse chamariz eles colocam ali a isenção aí o agente ele acaba fechando para investir naquele estado e logo na frente eles retiram o benefício e aí isso vai cair na receita do contrato então por isso que a gente tem que pensar a procuradora não está dizendo tem que ser assim para sempre a gente pode pensar para os próximos leilões de uma outra forma a questão é que para esse leilão havia uma orientação e nós entendemos que essa orientação deveria ser seguida então assim é um problema ser pensado realmente essa questão das isenções eu não sei se vocês lembram do caso da Termo Fortaleza o caso da Termo Fortaleza ela alegou descumprimento do contrato primeiro em virtude da Petrobras não querer não ter o gás para entregar segundo ela dizer que trazer o gás em outras condições traria um ônus excessivo àquele CVU que ela declarou ok ou seja naquele momento ali a gente entendeu pelo cumprimento do PPT muitas usinas em modelos de leilões bidaram com uma componente de combustível se aquele combustível cria alguma onerosidade excessiva cabe a ele pelas regras contratuais e até pelo ambiente do direito administrativo ele ter o reequilíbrio do contrato aí eu lembro até de um caso Sergipe termo Sergipe eu acho que vejam o que que vai acontecer lá a distribuidora bidô passando pelo segmento de distribuição de gás com todo um custo agora com o novo modelo da lei de gás ela puxa um gasododo só para ela ela tem um custo bem diferenciado do gás agora a pergunta é o consumidor se apropria disso ou isso é eficiência entendeu então são situações que a gente precisa definir porque se foi oriundo de uma nova lei e que essa lei aproveita algum nível de eficiência entendo eu que o consumidor tem que ser prestigiado porque do contrário se essa lei criasse algum tipo de onerosidade ele bateria na nossa porta no sentido de buscar um reequilíbrio do contrato se a lei veio e permite ele com um gasoduto sair do ambiente da distribuidora local ele teve um ganho ok esse ganho pelos 30 anos de concessão é eficiência ou ele deve ser absorvido diante do modelo de modicidade tarifária e de aproveitamento do consumidor sobre o mesmo prisma de reequilíbrio que o consumidor também faz justo pelo contrato ele regula ambas as partes e a 866 quando ela fala em tributo ela fala também do mesmo jeito é uma decisão do TCU recente que mandou devolver por causa da desoneração da folha mandou devolver foi até um trabalho para a administração pública federal no Brasil todo recalcular para poder devolver dinheiro então esse é um ponto que e aí o que o Ramalho colocou é correto mesmo o Estado vai lá e joga a isca é a famosa guerra fiscal é a guerra fiscal que o CONFAI já proíbe mas os conderes ainda tem esse ambiente deles próprio e aqui a preocupação que temos que você tira dinheiro do setor elétrico para abastecer os cofres dos Estados que é o que estamos fazendo aqui com essa decisão estamos corrigindo o valor do contrato aumentando o valor da energia porque a líquida do imposto aumentou então o setor elétrico vai pagar mais para aumentar o recolhimento do Estado eu queria só deixar os senhores mais seguros com relação a decisão minha assessoria acabou de me informar que esta lei de fato ela estava vigindo no Rio de Janeiro mas a adesão do Estado do Rio ao regime de recuperação fiscal do governo federal impôs a retirada de todos os benefícios tributários então assim ainda entendemos que essa ação do Estado para atrair eventuais investimentos temos realmente que ficar atentos a observação que o doutor André colocou e é uníssono aqui mas neste caso ao que foi demonstrado o Estado ele não teve opções para aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal ele foi obrigado a retirar todas as isenções ou benefícios fiscais eu fiz essa observação doutor Sandoval muito por conta dessa linha que o diretor Efraim coloca a gente tem que nós queremos a melhor eficiência dos empreendimentos e parece que quando nós tratamos da questão tributária nós trazemos uma certa artificialidade no processo competitivo você deixa de olhar para a eficiência daquilo que nós queremos contratar para trazer um componente que é vamos dizer assim exógeno então essa é a questão que eu trago eu não tenho dúvida nesse caso que o diretor Sandoval traz eu até revelo aqui que voto acompanha o seu voto nesse caso particular mas eu acho que no caso geral nós deveríamos talvez até colocar uma orientação para a comissão de licitações para a CEL que estude como trazer uma certa neutralidade para o processo competitivo neutralidade em relação a essa questão tributária que talvez pudesse ter uma orientação para a comissão a comissão a CEL fazer esse tipo de estudo bem se for unânime eu acato a recomendação determinada ok então em votação eu acompanho o voto do relator com esse ajuste com essa inserção que ele faz também aprovo perdão doutora Elisa também voto com o relator também acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da anel por unanimidade decidiu conhecer o requerimento administrativo interposto pela petróleo brasileira S.A. Petrobras para no mérito dar-lhe provimento parcial e promover as determinações conforme o dispositivo do relator e só para deixar gravado como é que ficaria esse incremento que o diretor Elvio inseriu e que foi acatado pelo relator ele colocaria no corpo do voto exatamente como é uma determinação interna eu colocaria para o dispositivo não ficaria no texto do voto ok então próximo item haverá uma pequena inversão na ordem da pauta de forma que o próximo item é o 7 processo 48500 1542 2020 47 resultado da consulta pública número 26 de 2020 instituída com vistas à recriação da comissão de resolução de conflitos das agências reguladoras do setor de energia elétrica telecomunicações e petróleo diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto muito obrigado senhor secretário em 27 de março de 2011 a resolução conjunta 2 instituiu a resolução de conflitos das agências reguladoras dos setores de energia elétrica telecomunicações e petróleo de caráter permanente composta por dois representantes de cada agência em 11 de abril de 2019 o presidente da república editou o decreto 9759 que extinguiu a partir de 28 de junho de 2019 diversos colegiados da administração pública alcançando a referida comissão em 25 de junho de 2019 foi publicada a lei 13.848 lei das agências reguladoras que estabeleceu em seu artigo 29 a competência de duas ou mais agências reguladoras editarem atos normativos conjuntos e prever mecanismos de solução de controvérsias decorrentes de sua aplicação incluindo a arbitragem em 14 de janeiro de 20 tendo em vista a necessidade de retomar o andamento das atividades da comissão conjunta entregantes integrantes da ANEEL ANATEL e ANP propuseram a recriação da comissão por meio de uma resolução conjunta cuja elaboração e publicação seguiria os trâmites próprios de cada uma das agências em 9 de março de 20 o processo foi a mim sorteado em 31 de março de 20 por ocasião da décima reunião pública ordinária a diretoria aprovou a abertura de consulta pública de número 26 por intercâmbio documental para receber contribuições acerca da recriação da comissão conjunta de resolução de conflitos consulta pública essa entre 3 de abril a 18 de maio de 20 em virtude de questionamentos recebidos no âmbito das referidas contribuições foi encaminhado a procuradoria federal junto a ANEL por meio do memorando 239 emitido pela SMA datado de 1º de outubro de 20 consulta abre aspas a respeito da existência de eventual impedimento para a recriação da comissão conjunta por meio de resolução conjunta em 21 de outubro de 20 a procuradoria federal junto a ANEL encaminhou resposta a referida consulta por meio do parecer 321 a análise das contribuições recebidas na consulta pública foi apresentada por meio da nota técnica conjunta entre a SMA e a SRD nota técnica de número 97 datada de 26 de outubro de 20 é o que se tem a relatar procuradoria como já conseguiu o relatório a procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 321 de 2020 a dúvida era se por conta da extinção da comissão conjunta por força do decreto 9759 se haveria algum impedimento para a recriação dessa comissão conjunta e a procuradoria até fazendo coro a manifestação também da procuradoria federal junto a ANATEL entendeu que esse decreto ele já foi questionado inclusive no Supremo Tribunal Federal ADIN 6.121 e nessa ADIN a gente uma decisão liminar que suspendeu lá um dispositivo do decreto mas ali se firmou um princípio de que o decreto não prevalece sobre disposição legal então como há um permissivo legal no artigo 29 para a criação artigo 29 da lei 13.848 para a criação dessas comissões conjuntas que esse artigo 29 prevaleceria sobre a disposição do decreto que vedava essa instituição dessas comissões conjuntas então a conclusão do parecer da procuradoria foi no sentido de que a ANEL tem competência para instituir os colegiados intersetoriais por meio da edição de ato normativo conjunto muito obrigado senhor subprocurador-geral doutor Eduardo Armalho pela manifestação o processo consiste como anunciado na recriação da comissão de resolução de conflitos das agências reguladoras dos setores de energia elétrica telecomunicações e petróleo a decisão que encaminho no presente voto é no sentido de aprovar a recriação da comissão composta por representantes da ANEL ANATEL e ANP e a convalidação de todos os atos praticados após 28 de junho de 2019 relembro inicialmente que a referida comissão tinha como objetivo resolver os conflitos sobre compartilhamento de infraestrutura entre agentes do setor elétrico prestadores de serviços de telecomunicações e agentes de transporte do toviário de petróleo os conflitos avaliados tratam do preço de compartilhamento da regularização da faixa de ocupação dos postes do inadimplemento de cláusulas contratuais da negativa de celebração de contrato e da regularização do número de pontos contratados entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras do serviço de telecomunicações essa última guarda um número infindável de atritos envolvendo agentes do setor elétrico e agentes de telecomunicações tendo como bastante salutar a retomada dessa comissão para o aprofundamento dessas discussões e dirimento de conflitos apesar de ter sido extinta pelo decreto 9.759 a lei das agências reguladoras trouxe o embasamento necessário para a recriação da comissão conjunta além da previsão legal verifica-se também a relevância da comissão uma vez que há diversas demandas dos agentes para a solução de conflitos envolvendo compartilhamento de instalações conforme citei no caso de conflitos entre agentes de telecomunicações e agentes de distribuição de energia elétrica no compartilhamento de infraestrutura de posteamento especificamente por esses motivos foi instaurada a CP26 com o objetivo de receber contribuições da sociedade sobre a sua recriação de maneira semelhante a Anatel abriu a CP32 de 2020 e a ANP instaurou a consulta pública 7 de 2020 no processo de consulta à sociedade a ANEL recebeu 49 contribuições os principais aspectos abordados nessas contribuições foram relativos ao aprimoramento da resolução conjunta ANEL ANATEL e ANP número 2 de 2001 que estabelece o regulamento conjunto de resolução de conflitos das agências e da resolução conjunta ANEL ANATEL número 4 de 2014 que aprova o preço de referência para o compartilhamento de postes embora se reconheça a importância da realização de aprimoramentos nas referidas normas a CP26 de 2020 trata tão somente da proposta de recriação da comissão conjunta e também da convalidação dos atos praticados após 28 de junho de 2019 sem abranger alterações em sua estrutura ou nas competências dos colegiados assim entendo que tais questões devem ser submetidas a processos específicos de participação pública não sendo adequada sua inclusão em consulta pública que inicialmente não as contemplava e para a qual em virtude de suas características foi dispensada a realização de análise de impacto regulatório todavia considerando-se a relevância do tema proponho determinar que as áreas técnicas da ANEL interajam com suas correspondentes na ANATEL e na ANP a fim de avaliar a eventual necessidade de revisão da resolução conjunta 2 de 2001 e da revisão da resolução conjunta 4 de 2014 por sua vez já se encontra em análise conforme atividade 5 da agenda regulatória 20 de 2021 adicionalmente em virtude de decisões judiciais no âmbito de processos instruídos pela ANATEL a comissão emitiu decisões após a data de 28 de junho de 19 e para que a validade dessas decisões seja mantida é necessário que os atos emitidos após essa data sejam convalidados atos esses que seriam efetivados por essa comissão caso tivessem em funcionamento regular dentre as atividades dentre as contribuições recebidas julgo relevante destacar que houve duas observações da sociedade acerca da necessidade de análise pela Procuradoria Federal da proposta de recriação da comissão por meio de resolução conjunta frente ao disposto no artigo terceiro do decreto 9759 de 19 para sanar essas dúvidas foi encaminhado pela SMA a consulta específica sobre tal questionamento a Procuradoria Federal junto a NEL que por meio do parecer 321 concluiu pela possibilidade de recriação da comissão com base no disposto no artigo 29 da lei 13.848 e 19 nesse contexto considerando que as contribuições recebidas na CP26 não ensejaram a realização de alterações na proposta de recriação da comissão foram realizadas apenas adequações textuais na minuta da resolução normativa em virtude de apontamentos feitos pelas Procuradorias Federais da Anatel e da NP Destaco por fim que a matéria já foi aprovada pela Anatel em reunião do Conselho Diretor realizada no dia 29 de outubro de 2020 e pela ANP no dia 12 de novembro de 2020 dessa forma proponho ao colegiado da ANEL a recriação da resolução da comissão de resolução de conflitos com o objetivo de tratar novas demandas relativas ao tema e de dar prosseguimento aos processos administrativos que se encontram em instrução e também para a convalidação dos atos praticados a partir de 28 de junho de 2019 assim senhores diretores de todo o exposto considerando o que consta do processo 48.500 0015 42 de 2020 voto por primeiro aprovar a recriação da comissão conjunta de resolução de conflitos e a convalidação dos atos praticados após 28 de junho de 2019 conforme minuta em anexo e por fim determinar a SMA e a SRD que interajam com suas correspondentes na ANATEL e ANP a fim de que avalie a eventual necessidade de revisão do regulamento conjunto de resolução de conflitos das agências reguladoras dos setores de energia elétrica telecomunicações e petróleo aprovado pela resolução conjunta ANEL ANATEL e ANP número 2 de 2001 e aqui senhores diretores antes de proclamar o voto todos perceberam que há uma determinação no dispositivo para as áreas internas da ANEL então para mantermos o mesmo padrão que a ANEL já tem colegiado já tem adotado e coincidentemente discutimos isso no voto anterior eu vou trazer essa determinação para o corpo do voto do presente voto sendo assim este é o voto senhor diretor geral em discussão como disse o diretor Sandoval foi aprovado na ANATEL dia 29 de outubro aprovado pelo colegiado da ANP 12 de novembro e agora 24 de novembro vamos ter a oportunidade de aprovar aqui no colegiado da ANEL acho que é uma comissão importante ela criada para dirimir conflitos em área de em área em que envolve as três as três agências acho que um bom exemplo disso é dirimir aquela questão do preço do uso do poste quando não há acordo com os agentes então essa comissão dirime esse preço entre outras ações agora diretor Sandoval a gente está convalidando atos praticados desde 28 de junho que atos são esses que a gente quantas decisões são essas que estaríamos convalidando uma pergunta importante doutor André na realidade quando houve a extinção da comissão pelo decreto emitido pelo presidente da república diversas decisões elas foram tomadas seja por decisões judiciais que assim obrigaram a comissão a tomar essa decisão e essas decisões em síntese elas foram tomadas mas temos aí uma lacuna entre o momento que foi suspensa as comissões até hoje de fato esse número essa dimensão eu não tenho mas se os diretores entenderem como relevante eu posso trazer até para termos a dimensão de que decisões são essas eu acho que é importante sim e de plano eu acho que o seu apontamento é bastante relevante e eu já de plano retiraria o processo de pauta porque não tenho essa informação agora e eu acho relevante que nós possamos trazê-la para escrutínio dos diretores não é o caso não de tirar de pauta eu fico preocupado porque eu também a sua pergunta ela foi uma excelente pergunta no sentido que eu não tenho ideia da quantidade de decisões que foram tomadas não sei se o secretário geral gostaria de opinar a quantidade exata eu não sei mas a comissão ela se reúne mensalmente e de fato ela toma decisões que tem que ser validadas em função de decisões judiciais ou mesmo de disputas ali a ponto de arbitrar os preços para que essa disputa não chegue na esfera judicial eu sugeri um ponto a gente desmembrar a criação das ratificações e das convalidações a gente aprova a formação da comissão e aí faz uma avaliação um pouco mais detida sobre o ponto de vista do que nós estamos convalidando e a comissão fica aprovada daqui para frente pelo menos a gente resolve o para frente é uma decisão interessante mas também gostaria até para aproveitarmos a deliberação a minha assessoria está levantando essas informações e aí a gente passaria eu acho que eu vou encaminhar minha e aí a gente retona isso perfeito mas assim eu acho que foi um apontamento bastante interessante porque não temos essa dimensão era isso que eu pergunto agora as outras agências NP e Natel também convalidaram outra excelente pergunta vamos fazer assim então minha assessoria está trabalhando aqui e a gente passa nós passamos para o próximo processo e na sequência aí fazendo todo o esforço para não perdermos essa deliberação então está suspensa a deliberação desse item e retomaremos ao final da pauta próximo processo item 6 processo 48 500 0 0 59 42 2018 15 requerimentos administrativos interpostos pela Roraima Energia SA referentes ao reembolso da conta de consumo de combustíveis fósseis da CCC para despesas ocorridas interincorridas após mais de 2017 diretor relator Efraim Pereira da Cruz e a pedido de sustentação oral senhores diretores muito boa tarde a exploração do serviço público e distribuição de energia elétrica no estado de Roraima transcorreu com atividade transcorre com atividade otorgada a boa vista energia nos contratos de concessão sobre os termos do contrato de concessão número 21 de 2001 antes do termo do prazo de vigência do respectivo contrato foram adotadas providências para sua progressão todavia as centrais elétricas da Eletrobras boa vista energia perdão as centrais elétricas da Eletrobras acionista majoritária decidiu por não prorrogar assim em razão da não renovação da concessão mediante a portaria 425 a boa vista energia foi designada pelo MME para prestar temporariamente o serviço da concessão dessa feita os processos de desestatização da distribuidora foi executado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social sob coordenação do MME e resultou na venda do controle societário ao consórcio composto pelas empresas Oliveira Energia e Aten combinando com a assinatura do novo ato de outorga ou contrato de concessão 04-2018 em 11 de dezembro de 2018 ato contínuo a assinatura do supracitado contrato os novos controladores protocolaram requerimentos na agência visando repassos vindouros da conta de desenvolvimento energético proveniente das contas CCC naquela ocasião em fevereiro de 2019 a Roraima Energia elencou uma diversidade de custos relativos ao fornecimento de geração de energia elétrica em sistemas isolados quais na sua interpretação seriam passíveis de ressarcimentos pela CCC ao examinar as informações trazidas ao conhecimento da agência em abril de 2019 a SRG prestou esclarecimento à requerente informando do período de fiscalização que estava em curso e que boa parte do processo estava naquele bojo por essa razão a requerente reformulou sua petição representando em agosto de 2019 requerimento contemplando aspectos restritos ao período posterior a maio de 2017 tendo consolidado temas listados em petição pregressas protocolizados na agência em suma se pode apontar a pretensão da Roraima Energia em vez reembolsado dos seguintes custos custos de acordo judicial referente ao contrato de locação de empreendimento termoelétrico junto a só energia de sistemas internacionais de energia só energia nas competências de maio de 2017 a junho de 2018 flexibilização do consumo específico de combustíveis para determinadas usinas termoelétricas de maio de 2017 ao último processamento de 2019 reprocessamento das medições reprocessamento de medições de energia elétrica oriundo da Venezuela contratado junto a centrais elétricas do Norte Eletronorte para os meses de maio a dezembro de 2017 aplicação da correção monetária de contrato de aquisição de energia elétrica custos com gerenciamento dos contratos atinentes ao fornecimento de energia elétrica consumo específico da UTE Monte Cristo no período de 16 de setembro a 31 de outubro de 2018 em regime de operação excepcional indicado pelo CMSE após avaliar os fatos e as informações protocolizadas mediante a nota técnica 86 a SRG concluiu pela pertinência da maior parte das requisições da Roraima recomendando determinar a CCE atual gestora da CCC o reconhecimento dos custos do acordo judicial da Soeneg a reavaliação das diferenças apuradas entre a medição de energia oriunda da Venezuela para os meses de maio a dezembro de 2017 adoção do correto índice de correção monetária do contrato OC10.211 de 2014 para as competências de maio de 2017 a novembro de 2018 e apuração de montante de combustível adicional à geração da Utea Monte Cristo em outubro de 2018 que refere-se à questão do consumo específico posteriormente em 23 de setembro de 2019 por meio de sorteio fui sorteado relator ato subsequente após compulsar a análise referenciada identificou-se aspectos passíveis de esclarecimentos com vistas ao prosseguimento da instrução o qual nós fizemos diretamente a SRG naquela ocasião naquela ocasião indagou-se inicialmente a superintendência a respeito do fato de as condições de contorno do processo de desestatização em uma avaliação preliminar indicar que eventuais direitos e obrigações de responsabilidade da distribuidora referentes à CCC e à CDE até 30 de junho de 2017 serem passíveis e serem alocados à antiga controladora às centrais elétricas brasileiras além disso a análise complementada demandada junto à SRG buscou trazer aos autos outras informações complementares e pormenorizadas a respeito do reconhecimento dos custos judiciais referente ao contrato da sua energia e do reprocessamento decorrente do ajuste na correção monetária no mais também se mostrou necessário elucidar em maior profundidade a argumentação para afastar o disposto do artigo 60 da resolução normativa 801 no qual delimita o prazo de seis meses para reprocessamento motivo pelo qual a própria CCE negou o reprocessamento em primeiro plano atendendo ao solicitado a SRG apresentou manifestação complementar nos autos por meio do memorando 50 de outubro de 2020 esclarecendo todas as questões submetidas destacando os esclarecimentos a respeito da excepcionalização do artigo 60 indicando que tal limite foi criado por conta do excesso de pedidos de reprocessamento o que se submetia à gestão da CCC principalmente àqueles relacionados à falha de medição e no caso concreto a acumulação dos requisitos que decorreram da assunção da concessão pelo novo concessionário sendo cabível portanto o encaminhamento proposto é o que se tem a relatar senhores diretores a ostentação oral será feita pela senhora Evelyn Mendes Reis representante da Roraima Energia S.A. Bom dia a todos em nome do diretor relator cumprimento os demais diretores senhor secretário senhor procurador me chamo Evelyn atualmente estou como gerente de regulação na Roraima Energia e o objetivo da presente sustentação oral é contribuir na deliberação do processo 48.500 5942 de 2018 no entanto antes de adentrar especificamente no tema é importante a gente fazer uma contextualização da concessão do estado de Roraima concessão fruto de um processo de desestatização ocorrido no ano de 2018 cujo novo contrato foi assinado em dezembro daquele mesmo ano desde então os novos controladores atuam fortemente para reestruturar a companhia focando nos pilares de recuperação estrutural do negócio em especial em ações de combate às perdas elétricas inadimplência e readequação dos custos operacionais aos limites regulatórios os resultados dessas ações são reportados periodicamente à agência no âmbito do processo que trata do acompanhamento de desempenho da Roraima Energia para exemplificar alguns desses resultados passaremos agora o gráfico dos principais que são acompanhados destacamos aqui perdas não técnicas sobre o BT uma forte redução de queda indicadores de continuidade redução da ordem de 26% nos registros do DEC interno redução de cerca de 30% no FEC interno em relação aos indicadores da inadimplência observa-se forte queda no combate à inadimplência geral uma maneira geral quando expurgado os dados do poder público e em relação ao poder público nós destacamos recentemente uma negociação histórica com o governo do estado que resultou num acordo firmado e num aporte de recursos por parte do governo desencadeando aí uma nova forma de combater a inadimplência no âmbito do poder público no estado todas essas ações senhores evidenciam que medidas efetivas estão sendo adotadas pelos novos controladores para que os consumidores possam retomar no menor tempo possível a qualidade do serviço prestado em amodicidade tarifária desejo dessa distribuidora do poder concedente dessa agência reguladora ocorre que para além da prestação do serviço de distribuição em março de 2019 ocorreu a interrupção total do suprimento venezuelano e o atendimento ao estado passou a ser realizado com energia oriunda 100% de fonte termoelétrica como é de amplo conhecimento roraima é o único estado da federação que ainda não está eletricamente conectado ao sim razão pela qual os recursos da CCC são imprescindíveis para a manutenção dessa atividade no estado desde então o enorme esforço foi empreendido pelo poder concedente pela agência reguladora para garantir a segurança energética necessária ao estado e a distribuidora coube fazer a gestão em todo o processo de geração de energia inclusive em um contexto diferente daquele previsto nas projeções pré-leilão dado que passou a ser de sua inteira responsabilidade nesse contexto desse atendimento emergencial de geração de energia a distribuidora passou a detectar muitas assimetrias decorrente desse processo que estavam causando a ausência da neutralidade da parcela A razão pela qual nós instruímos diversos pleitos e encaminhamos para apreciação da agência reguladora principalmente porque essa falta de neutralidade dificulta a operação do serviço público de distribuição na medida em que restringe os recursos necessários às atividades operacionais a título de exemplo demonstramos no quadro a seguir as principais assimetrias que já foram apresentadas e que ainda estão em processo de análise e instrução processual junto às áreas técnicas para destacar como esses montantes são representativos para uma distribuidora do porte da Roraima Energia destacamos que esses pleitos representam cerca de 77% da parcela B homologada da distribuidora além disso há um custo recorrente mensal dessas assimetrias que impactam diretamente o fluxo de caixa quando a gente compara com a média mensal de arrecadação esse custo recorrente é da ordem de 54% então senhores são recursos expressivos para uma distribuidora do porte da Roraima Energia quando a gente quando a gente analisa quando a gente recursos no montante de um orçamento total da CDE eles são pouco expressivos mas para uma distribuidora do porte da Roraima Energia eles são vitais para garantir a continuidade e a sustentabilidade da concessão nesse aspecto hoje está sendo deliberado o processo 48.500 005942 que é relativo a um requerimento da distribuidora de reprocessamento da CCC ao longo de todo esse processo diversas interações ocorreram trocas de documentos visando instruir processualmente e para que finalmente chegássemos a esse ponto da deliberação a nota técnica 086 memorando 050 ambos da SRG eles consolidam todas essas análises e fazem recomendações importantes para que a diretoria tenha segurança para deliberar o presente processo reforçamos mais uma vez que são volumes que são extremamente necessários para a concessão e solicitamos novamente que esses processos sejam deliberados com brevidade para que a gente possa avançar nas medidas relativas à operação da distribuidora nesse sentido a gente solicita a diretoria colegiada que acompanhe a recomendação da SRG contida na nota técnica 086 de 2019 no sentido de determinar a CCE que faça o reprocessamento do reembolso nos moldes do que está sendo recomendado na nota técnica já citada senhores era o que tínhamos a relatar agradecemos mais uma vez a oportunidade e ficamos no aguardo da deliberação obrigado a todos ótimo dia agradecemos a Evelyn representante da Roraima Energia pela sustentação que acabou de promover e passo a palavra à procuradoria da ANEL senhores diretores em relação nesse processo a procuradoria não foi consultada sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato e essa é praticada pela editoria sem prejuízo de eventual questão que for submetida quando a discussão do caso senhores diretores retomando aqui o processo agradeço a doutora Evelyn esse processo ele ganha uma dimensão sobretudo de urgência pelo fato da dificuldade financeira que ora a Roraima Energia ela vem enfrentando tivemos reuniões com a diretoria da Roraima Energia em que ali foram apontadas algumas dificuldades financeiras em que ora também devemos analisar que a gente está falando de pleitos todos anteriores ao processo de privatização o que deveras nem de longe pode ser visto ou ser alegado como algo que seja crucial ao ambiente de tocar o processo da concessão que ora foi arrematado em 2018 no ambiente de privatização mas a gente passa a analisar aqui boa parte dos pedidos e temos aqui uma proposta de deliberação trata-se de análise de requerimento administrativo interposto pela Roraima Energia e conforme já observado pretende ver reconhecidos custos atrelados à geração de energia elétrica para atender o seu mercado com respectivo reembolso pela CCC dos seguintes pontos primeiro um acordo judicial para o contrato da SóEnergy no período de maio de 2017 a junho de 2018 segundo o consumo específico de combustíveis flexibilizados para a usina termoelétrica de maio de 2017 ao final de 2019 verificação também das medições da energia elétrica oriunda da Venezuela para os meses de maio a dezembro de 2017 adequação da correção monetária do contrato OC10-211 de 2014 gestão dos contratos de geração termoelétrica reembolsados pela CCC e limite de consumo específico de combustível da UTE Monte Cristo flexibilizado em outubro de 2018 pelo CMSE nesse cenário para devida compreensão das questões apresentadas bem como apresentar de forma mais estruturada a devida fundamentação do encaminhamento proposto passa-se ao exame do requerido pela Roraima seguindo análise segmentada conforme os itens supracitados e aqui eu destaco aos senhores diretores em caráter cautelar todavia antes de adentrarmos no exame das questões em caráter cautelar em detalhes impõe-se os registros de duas considerações preliminares em primeiro deve-se fazer menção ao período de avaliação e a correspondente recomendação da SRG de reprocessamento de reembolso pela CCE a partir de maio de 2017 de fato conforme já indicado questões atinentes também ao período de julho de 2019 a maio de 2017 já se encontram sendo analisados no processo administrativo 48500 58717 de minha relatoria e 48500 3302 2018 22 ainda em instrução nas áreas técnicas constituídos com o objetivo de fiscalizar o processamento o que naturalmente por conexão também deverá vir para a nossa relatoria além do mais ao examinar a documentação atinente ao processo de desestate e cabe lembrar senhores diretores esses processos é uma componente do edital de privatização que isso remete ao grupo eletrobras mesmo no ambiente de privatização além do mais ao examinar a documentação atinente ao processo de desestatização culminando na transferência da titularidade para os atuais controladores os quais assumiram a denominação Roraima nota-se a assunção pela eletrobras de direitos e obrigações referente a CCC e a CDE até 30 de junho de 2017 demandada a se pronunciar sobre tal condição de contorno a SRG em sua manifestação complementar esclareceu ao compulsar os registros da centésima setagésima Assembleia Geral Extraordinária ter ocorrido não uma transferência de titularidade da concessão mas mas sim uma alteração de controle societário da companhia permanecendo a distribuidora como a mesma beneficiária desde então desse modo restou evidenciado com base na fundamentação da área técnica não existir óbvio se a continuidade da instrução considerando competência desde maio de 2017 sob o ponto de vista de reembolso da ACC também em sede de cautelar tendo a concordância deste relator com relação ao acordo judicial temos a questão do contrato da Soenergy do período de maio de 2017 a junho de 2018 conforme evidenciado na instrução processual em março de 2014 foi firmado o contrato de locação de unidades geradoras com a Soenergy considerando uma potência de 20 megawatts médio na subestação distrito e 12 megas na subestação de novo paraíso a vigência deste contrato expirou em abril de 2017 porém as unidades permaneceram em uso até o novo certame isso se repetiu em quase todas as empresas dos sistemas isolados com efeito essa situação configurou-se em razão de divergências de entendimento sobre as cláusulas de renovação contratual eis que parte vendedora em suma não aceitou a retirada dos custos de implantação das unidades geradoras no período de renovação ou seja a gente está falando que todas essas térmicas estariam amortizadas então a gente tem uma raf ali que merece ser retirada e a discussão toda pairou em cima desse ponto como bem anotou a SRG em sua manifestação complementar juntada aos autos sem contrato vigente a distribuidora ficou impedida de quitar as faturas mensais tendo a sua energia ingressada com a ação judicial requerendo os pagamentos atrasados bem como a continuidade dos pagamentos enquanto não fosse desmobilizado o parque termoelétrico desta feita em março de 18 foi proferida a decisão para homologar o acordo no âmbito do processo judicial prevendo o pagamento dos serviços prestados no período de maio de 17 a junho de 18 bem como a redução de 22% nas faturas mensais seguintes até o encerramento dos serviços nos valores na ordem de 22 milhões por essa motivação a SRG destacou que os serviços foram prestados e que o acordo judicial permitiu o encerramento da pendência devendo os custos dele decorrentes serem reconhecidos mediante reprocessamento da CCC não analisou o mérito quanto a vantajosidade ou não do acordo em que pese o exposto a superintendência destacou existir a alegação da distribuidora que tais valores não estavam sendo considerados pela CCE em seu exame complementado a questão a SRG pontuou que a Câmara esclareceu que o montante pleiteado não estava aderente ao valor a ser reembolsado uma vez que incidentes os abatimentos regulamentares previstos informado e teria sido informado após o prazo normativo em face dessa situação foram reunidas evidências para suplantar a questão a questão quanto ao montante a ser reembolsado e alinha-me ao posicionamento também da superintendência em reconhecer as competências da CCE para identificar e verificar o custo total da geração no mais o disposto no artigo 60 da 801 de 2017 da resolução normativa que prescreve em caso de identificação da necessidade de ajuste nos dados e valores fornecidos já processados o beneficiário terá prazo de seis meses para solicitar o reprocessamento da CCE e teve posicionamento da SRG para sua excepcionalização no caso concreto com o argumento de assunção de nova concessão o consumo específico de combustíveis flexibilizados para as usinas termoelétricas de maio de 2017 até o final de 2019 o último processamento a SRG esclareceu que a requerente atuou junto à CCE com o objetivo de aplicar o disposto no despacho 465 de fevereiro de 2016 pelo qual a ANEL definiu valores particulares de consumo específico de combustível para o Teamonte Cristo Floresta Distrito e Novo Paraíso de toda sorte a superintendência esclareceu que a questão foi objeto de instrução do processo 48.500 3.615 de 2015 traços 68 e acompanhando o eminente relator à época de retorção do aval feitosa no âmbito da 42ª reunião pública realizada em 12 de novembro de 2019 o colegiado da agência decidiu por adequar os limites do consumo específico da resolução 801 para citadas centrais termoelétrica tendo sido decidido e consubstanciado no despacho 3096 de 2019 no tocante as medições de energia elétrica oriunda da Venezuela de maio a dezembro de 2017 conforme explanado pela SRG em sua análise constante na nota técnica 86 a requerente identificou inconsistência no processamento das medições concernente à energia elétrica oriundo da Venezuela objeto do contrato de suprimento com a Eletronorte a questão observada pela Roraima contemplou o período de maio de 2017 a novembro de 2018 tendo sido esclarecido pela SRG que a Câmara de Comercialização realizou o reprocessamento apenas de parte das competências de janeiro a novembro de 2018 ficando o restante pendente de liberação específica da agência quanto ao afastamento do já mencionado artigo 60 da resolução normativa 801 de 2017 por certo amparado no fato de o mérito da questão já ter sido tratado e reconhecido na Câmara uma vez modificadas as medições indicadas para o ano de 2018 bem como na argumentação já expressada para suplantar o limite temporal dos pedidos de reprocessamento do sobredito dispositivo normativo a superintendência indicou com o que concordo cautelarmente o processamento dos meses restantes para os meses de maio a dezembro de 2017 a adequação da correção monetária para o contrato OC 10 211 de 2014 de maio de 2017 a novembro de 2018 a questão da correção monetária atinente ao contrato de fato abrange período de junho de 15 a novembro de 18 conforme alegado pela requerente de toda sorte conforme já explanado os meses anteriores a maio de 2017 estão sendo tratados no processo de fiscalização repisando esse ponto a superintendência explanou posição análoga já registrada para os contratos quesitos avaliados anteriormente ponderando o fato de que a nova controladora assumiu a concessão somente em dezembro de 18 o que a impede de fazer qualquer gestão no sentido de retroagir além do prazo de seis meses a que se refere o artigo 60 assim evidenciou-se ser plausível autorizar a câmara de forma a promover o reprocessamento do período de maio de 17 a novembro de 18 conforme com com foco de corrigir a atualização do preço do contrato já supracitado gestão dos contratos de geração da termoelétrica reembolsados pela CCC conforme asseverado no transcorrer da instrução a Roraima Energia alegou que a contratação de unidades geradoras termoelétrica na quantidade atual envolve um conjunto de atividades que obriga a distribuidora a manter um quadro dedicado de funcionários no sentido a fazer gestão já é um pleito antigo de todos os sistemas isolados ainda que se reconheçam as condições diferenciadas o gerenciamento da aquisição de energia elétrica de uma distribuidora com uma área de concessão não conectada ao sistema interligado que dispõe sobretudo do serviço de energia elétrica nos sistemas isolados não possui previsão para tal cobertura em que pese a gente está falando de um estado que é 100% hoje atendido em ambiente isolado examinando o diploma legal não se vislumbra a previsão para o reembolso dos custos de fiscalização e gestão das despesas listadas pela Roraima sendo reembolsáveis somente os previstos no artigo 3º da citada lei relacionados diretamente à geração de energia elétrica já no tocante as operações de manutenção das usinas destinadas a atender o consumo total da capital quanto do interior enfatiza-se que uma vez sendo as usinas caracterizadas como geração própria da distribuidora cabe a mesma listar a CCE as despesas reembolsáveis correlatas sejam essas oriundas de contrato de preção de serviço por terceiro ou mesmo pessoal próprio respeitando o que preconiza a resolução 801 de 17 com relação a adequação do limite de consumo específico da UTE Monte Cristo a Roraima Energia afirmou que operou a UTE Monte Cristo na condição de reserva girante em potência de 20 megas no período de 16 de setembro a 31 de outubro de 18 atendendo a liberação do CMSE essa condição operacional teria resultado em um consumo específico de combustível acima do limite regulatório para o reembolso pela CCC após examinar dados complementares de registro de geração de energia e consumo de combustível protocolizados pela requerente em atendimento à solicitação da agência assim como identificar em deliberações do CMSE a recomendação para manutenção de 5% da carga em sistema de Roraima em reserva girante conforme registro na 201 na 201 primeira reunião do comitê a SRG sedimentou a avaliação técnica da questão na nota técnica 86 de 2019 conforme explanado no citado documento a SRG confrontou os períodos de geração da usina em regime contínuo de operação e em reserva girante destacando que essa segunda condição caracteriza-se pela operação abaixo da potência máxima da usina fora do seu ponto ótimo de eficiência o que resulta num consumo específico maior com fundamento nesta análise restou sedimentado que um consumo específico no período de operação em reserva girante seguindo deliberação do CMSE da ordem de 0,296 litros por kWh acima do limite regulatório de 0,283 indicando de montante indicando o montante de combustível adicional a ser reembolsado na ordem de 442 mil 279 litros desse modo estão reunidas evidências para se concluir como adequado em linha com o determinado pelo CMSE o reembolso de aproximadamente 442 mil 279 litros de combustível a diferença a ser reprocessada pela CCE considerando o preço aplicado no período por todo exposto com base nessa fundamentação e a recomendação favorável da SRG em que pese nós termos dificuldade pelo período de análise desse processo uma vez apresentadas dificuldades financeiras pela Roraima Energia e considerando o exposto por toda a parte da concessionária no tocante ao perigo da demora e ainda verificada tanto no ambiente de fundamentação da superintendência de regulação da geração bem como dos aspectos legais apontado entendo por bem que a melhor medida que ora se adequa ao caso é a concessão do deferimento em sede de cautelar feita essas exposições senhores diretores passo ao dispositivo do voto diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500 5942 voto por determinar cautelarmente a câmara de comercialização de energia elétrica na condição de gestora da conta de desenvolvimento energético CDE o reprocessamento do reembolso a beneficiária roraima e energia referente às seguintes competências período de maio de 17 a junho de 2018 com reconhecimento do acordo judicial com a empresa só energia sistemas internacionais de energia no âmbito do processo judicial 0823312 traço de 2017 08230010 e período de maio de dezembro de 2017 com verificação das diferenças apuradas entre a medição da energia oriunda da Venezuela e os valores faturados período de maio de 2017 a novembro de 2018 observando o índice correto de atualização do correto de atualização do correto preço do contrato OC10 211 de 2014 o período de outubro de 2018 adicionando 442.279 litros de óleo diesel ao limite de consumo específico de 0,283 litros por quilowatts hora aplicada a UTE Monte Cristo é o voto senhores diretores em discussão a matéria diretor Efraim tem uma dúvida aqui acompanhando a leitura do voto que está disponível aqui no SICOR eu terei esse voto eu vou usar o regimento para disponibilizar ele em 24 horas eu queria entender a razão pela qual você está propondo isso em forma de cautelar doutora Elisa após os questionamentos tem algumas coisas que em que pese eu enxergar ter a fumaça do bom direito ter a toda a questão do perigo da demora que precisa esse processo ter aí uma velocidade no seu julgamento algumas coisas não foi possível analisar sob o ponto de vista mais aprofundado cito aqui por exemplo a vantajosidade desse acordo judicial da Soenergy cito a questão das diferenças apuradas cito também a questão do índice de atualização do contrato a questão tem um ponto aqui que ainda parece ter uma concretude que não merece muita explicação que é a questão do consumo específico que foi uma determinação do CMSE mas como está no bojo a gente está no ambiente de um processo que veio de um ambiente também de desestatização em que parte está na fiscalização que vai ser apurada eu decidi por bem encaminhar em sentido de cautelar primeiro que após eu vou encaminhar isso aqui para um parecer jurídico completo de todo esse processo naturalmente uma vez confirmando eu terminando de confirmar todas essas fundamentações que me foram trazidas pela SRG tendo o conforto da procuradoria no ambiente de parecer tendo checado ponto a ponto no processo de desestatização e não tendo nenhuma dúvida quanto ao ponto a gente vai trazer em decisão definitiva o que vislumbrou nesse momento primeiro sabendo que há um direito há uma fumaça do bom direito há um perigo da demora eu decidi por trazer o processo para o colegiado não há prejuízo em deliberar cautelamente a empresa vai ver o reprocessamento vai resolver a questão de caixa da empresa mas está assegurado para a agência e está assegurado para esse colegiado numa análise um pouco mais detida desse processo qualquer correção que for necessária caso haja e caso precisa ser feito algum tipo de correção no processo então o que está sendo colocado é o seguinte mesmo não havendo um pedido de cautelar no processo em tela que está aqui para ser avaliado a sua proposta vem no sentido de atender de forma cautelar e a empresa veria teria acesso a esse reprocessamento imediatamente e no futuro ao final da avaliação do mérito se esse pleito vier a ser negado haveria um outro reprocessamento para que a empresa devolvesse esses recursos como a gente está falando de recursos da CCC e ela já possui créditos para frente a gente pode criar esse equilíbrio a gente ainda tem essa oportunidade permita entrar aqui na história doutor Efraim eu também não estou entendendo muito bem a questão do emprego da decisão cautelar nesse caso aqui nós temos uma nota técnica da SRG amparando esse encaminhamento de 12 de setembro de 2019 a nota técnica 86 que recomenda o processamento pela CCE ao se realizar o processamento a CCE vai aplicar os critérios de eficiência então a sua preocupação no sentido de se houver alguma distorção quando dá o reprocessamento pela CCE e da aplicação do critério de eficiência isso será contemplado eu acho que a aprovação aqui é uma aprovação cautelar gera insegurança ao processo ou seja a CCE a gente está autorizando a CCE reprocessar a CCE vai reprocessar aplicando os critérios de eficiência da agência e se tiver algum desconto a ser feito será feito não precisa de uma decisão cautelar então a CCE manda para cá para que se tome uma nova decisão aqui parece uma insegurança do encaminhamento não existe critério de eficiência no sentido de reconhecer um acordo da sua energia não existe critério de eficiência na verificação de diferenças não existe critério de eficiência em observar índice só existe critério de eficiência no item quarto do consumo específico da UTE Monte Cristo reprocessamento nessa casa já ocorreu várias vezes reprocessou o reprocessado então o que eu estou aqui tentando assegurar para os consumidores e para essa casa é que hoje nós temos um problema que foi alegado pela concessionária em que pese acreditar que não é motivo suficiente que esse valor que ora se enxerga como valor represado será capaz de resolver a questão do suprimento de combustível para aquela localidade então decidir cautelarmente só protege essa casa não tem critério de eficiência não tem critério de insegurança jurídica insegurança jurídica seria a gente criar um ambiente de indecisão não a gente cautelarmente de ofício é previsto na legislação isso é supletivo ao processo do direito do processo civil isso é tranquilo nessa casa nós já tivemos decisões parecidas com isso o que nós estamos é o seguinte estamos concedendo cautelamente ele vai ter direito ao reprocessamento os valores serão a priori liberados e no ambiente a agência se resguarda a se porventura esse colegiado que vai decidir eu vou analisar como relator do processo vou analisar um pouco mais a fundo porque eu confesso para os senhores ainda não tem em que pese enxergar aí um bom direito enxergar um perigo na demora ainda não tem o conforto para decidir o mérito de forma definitiva queria também fazer uma indagação ao diretor Efraim o seu entendimento é de que está assegurada a revisão dos valores da CCC que havendo posteriormente uma outra análise ele poderia ser reprocessado pela própria CCE e teria uma indenização ou um pagamento pela própria Roraima para repor os valores da CCC na verdade a CCC acaba como ele sempre também em crédito acaba criando um modelo de compensação o reprocessamento é para informar se tem crédito ou não no caso aqui o grupo Roraima acredita ter crédito próximo na ordem de 60 milhões de reais então a gente está concedendo porque a gente tem um primeiro encaminhamento das nossas áreas que indicam que conforme apresentado sustentação oral que indicam um deferimento desse direito mas confesso aos demais diretores que não tive tempo hábil em outubro a SRG me respondeu alguns questionamentos e nós não tivemos tempo hábil de aprofundar sob o ponto de vista de ter uma análise mais detida inclusive no ambiente de processo de privatização tive resposta da SRG em que ela não encontrou nenhum achado na questão dos editais na questão dos valuations que foram dispostos no site mas eu não tive como analisar ainda portanto aí essa vem a decisão a gente assegura ele ter acesso a esses valores mas também assegura a ANEL de detidamente olhar isso com mais tranquilidade e eu poder trazer esse colegiado com um pouco mais de conforto a entrega dos números aí já de forma definitiva agora de forma prática ao reprocessamento é o que o doutor André colocou se lá na frente nós confirmarmos esses números situação resolvida não precisa mexer com nada se lá na frente nós entendermos que alguma coisa não merece ter guarida ao analisar de forma mais aprofundada os pontos não merece aí sim a gente vai ter um terceiro reprocessamento porque já teve um processamento na sua visão isso não traz insegurança para a empresa porque ela vai receber os valores via CCC vai receber e a utilização desses valores para compra porque na realidade ela vai utilizar para compra de combustível isso não traz nenhuma insegurança na relação comercial dela com o vendedor do combustível não 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 porque esse valor ele não é destino veja doutor elvio que a gente está falando que ela assumiu em 2018 né esse valor não guarda relação nenhum com o combustível que ela vai comprar para frente exatamente na verdade aqui é o seguinte alega-se uma dificuldade financeira da empresa após a assunção da concessão ok mas já era conhecido o valuation já estava lá tudo já era conhecido tanto crédito como débito assim como se sabia que o reprocessamento da fiscalização da CCC para poder viabilizar as privatizações os créditos subiriam para o grupo eletrobrás assim como ela assumiu as responsabilidades também ela fica com ônus ou bônus que surgir dessa possível do resultado dessa fiscalização então o que que acontece hoje a gente em que pese ter a pretensão de um crédito a empresa alega que ela está passando por uma dificuldade financeira que precisa de dinheiro para comprar combustível então isso não guarda correlação em que pese o dinheiro vai alegado é para essa finalidade mas aí doutor Efraim a própria lei 9784 que rege o processo administrativo no seu artigo 45 coloca que em caso de risco iminente a administração pública poderá motivadamente adotar providências acautelatórias o que eu coloco é o seguinte que se a gente toma a decisão aqui cautelar nesse sentido isso traz uma série de insegurança no processo a própria empresa na sua contabilidade em todo o processo isso tem consequências societárias ou seja isso tem algumas consequências do ponto de vista da administração a gente não tem prejuízo nenhum se na CCE quando for reprocessar aplicar os critérios de eficiência encontrar alguma inconsistência a gente a gente tem sempre a prerrogativa de fazer o ajuste doutor André se cautelar gerasse insegurança em algum ambiente a gente toda semana não estaria julgando cautelar as cautelares aqui é para uma determinação de pagamento de combustível então eu coloco olha pague o combustível mas de maneira cautelar eu pago não paga não eu não estou pagando o combustível de agora doutor André sim do período passado eu estou falando de créditos que teriam que ter passados é o que eu respondi para o doutor Elvio a gente não está falando que esse dinheiro aqui vai ser para compra ele não tem vinculação com compra futura eu estou falando de créditos que quando houve a assunção a empresa sabia que ela tinha esses créditos que ela poderia se ver desses créditos há uma pretensão se fosse algo by the book não estaria aqui nesse colegiado se decidindo então estaria sendo cumprido pela própria delegação da SRG aqui a gente não está falando em critérios de eficiência a gente está falando de mérito mesmo vou lhe dar um exemplo a homologação da sua energia a pergunta que a gente não tem veio com os custos de mobilização amortizados ou não veio os 22 que nós estamos pagando reconhece o que essa casa já reconheceu para trás em todos não tem essa análise a pergunta é a gente está pagando com eficiência os 22 milhões foi um acordo judicial a lei prevê acordo ou a lei prevê que a empresa tem que ir até as últimas instâncias essa é a pergunta que a gente tem que fazer então o que é o ambiente Efraim hoje nós temos segurança para tomar uma decisão de mérito confesso para os senhores como relator eu não tenho segurança qual é a medida que nós temos conceder um acautelar acautelar supra a necessidade do perigo da demora a gente vai analisar detidamente amanhã pode não ser 60 pode ser 40 pode ser 50 esse é o trabalho que a CCE vai fazer não não doutor André a CCE ela apenas reprocessa o direito que a gente entrega você tem que separar o que é direito do que é eficiência e aplica critério de eficiência exatamente conforme está na nota técnica 86 de setembro de 2019 da SRG perfeito e eficiência no que? quando eu falo em contrato de reconhecer 22 milhões da sua energia onde que é eficiência nisso? não existe critério de eficiência aqui? eu tenho uma dúvida a eficiência é que é o seguinte a gente tem que entender os critérios de eficiência por exemplo quando eu estabeleço o período de outubro adicionando 442 milhões 242 mil 279 litros de combustível não tem critério de eficiência eu estou reconhecendo o direito e pronto a CSS simplesmente vai contabilizar mas a cautelar exige dois princípios a fumaça do bom direito e o perigo da demora eu estou atrelando o perigo da demora na questão financeira da empresa que ela está se colocando fumaça do bom direito a gente tem absolutamente uma nota técnica que suporta dizendo que há um direito em que ok mas é um posicionamento da área então eu estou acreditando que há fumaça do bom direito eu tenho a legislação que há uma há uma questão de interpretação e há uma previsão para se entregar a pergunta é se a gente tem absoluta certeza e se o tempo foi hábil no sentido de entregar o mérito na minha visão a minha proposta é cautelar o colegiado é soberano eu só vou fazer uma fala aqui bem rápida o relator está trazendo uma matéria onde ele atesta que não há a completa segurança em alguns na realidade na maioria dos itens com exceção do item 4 que teria uma vinculação direta com uma decisão ministerial no caso do comitê de monitoramento do setor elétrico os outros demais itens tem uma nota técnica da área não tem um parecer da procuradoria e o relator mostra alguma insegurança com relação a afirmar perempitoriamente que aquele direito é líquido e certo então assim de pronto eu já tenho uma insegurança sem votar porque se o relator traz a matéria dizendo que não tem total confiança a certeza absoluta do que está trazendo reconhece que conforme prolatado pela empresa que esse recurso iria para uma outra destinação que é legítimo a empresa tem as suas necessidades e ela elencou aqui a questão do combustível ela poderia também alegar aqui pagamento de salários ela poderia falar qualquer coisa do gênero ou seja o recurso não tem um carimbo especificamente para o combustível entretanto combustível é um item preponderante na operação dessa empresa e eu entendo a seguinte se há a certeza absoluta na deliberação em uma avaliação posterior isso pode ser nós temos dois caminhos a tomar ou por tudo que foi falado do diretor não há a segurança no que está sendo tratado volta-se o processo instrui-se o processo na sua plenitude questionando a procuradoria até o relator trazer a sua matéria o seu convencimento pleno ou então considerando a situação de emergência trazida pela empresa cautelarmente se avalia isso e se dá o direito aqui para a empresa se o direito é líquido certo se todos os autos carregados do processo levam a um direito inafastável quando a procuradoria analisar o processo e o diretor trazer o seu convencimento a convicção está formada então assim eu não vejo prejuízo eu até vejo um pouco mais eu vejo uma preocupação e um zelo de tomar essa decisão considerando a situação preemente que foi trazida pela empresa rapidamente de forma muito superficial esse é o entendimento que eu tenho no processo alternamente a gente está segurando o direito e está criando um ambiente de segurança na certeza daquilo que a gente vai entregar só isso eu tive a oportunidade de conhecer bem esse assunto quando da revisão de Roraima esse foi inclusive um pleito trazido pela empresa que esse é um processo que está aqui na agência desde 2019 e eu não vejo problema algum em a gente votar o mérito sem ser em sede de cautelar já nesta reunião a nota técnica 86 ela está robusta ela trata um problema iminente de falta de combustível então por falta de pagamento então eu acho que a gente poderia avançar nesse sentido visto que a gente tem uma nota técnica robusta que abarca todos os temas que vem sendo estudados pela área há algum tempo então eu não veria dificuldade eu não tenho essa insegurança em tratar esse tema dessa forma eu também queria fazer uma indagação se nós tomarmos uma decisão não de forma cautelar a empresa vai ter o benefício da receita e é possível a reversão posterior uma dúvida é possível ou não a reversão posterior só se um consumidor do Brasil que paga a CCC entrar com recursos aí a gente vai ter uma segunda análise bom eu penso que de acordo o artigo 45 da lei 9784 que assim dispõe em caso de risco iminente a administração pública poderá motivadamente adotar providências ao cautelatório sem a prévia manifestação do interessado então com base nesse artigo e com a caso a CCE venha nesse reprocessamento identificar inconsistências a gente sempre tem a prerrogativa de fazer o ajuste doutor André esse artigo não serve para isso não respeito seu entendimento não é o a cautelatório não é a decisão a cautelatória não é a CCC amanhã a CCC não tem eficiências a ser aplicada nesse processo vocês tem que observar o mérito que está sendo decidido gente olha o que está sendo decidido está se falando em eficiência e não existe eficiência no processo eu estou falando em reconhecer 22 milhões de um acordo eu estou falando em reprocessar a verificação das diferenças apuradas e aqui a gente tem algum tipo de eficiência e eu estou falando em período de maio de novembro 17 a novembro observando o índice correto de atualização do contrato olha o que a gente está falando e estamos falando em reconhecer 442 mil 279 litros de combustível é isso que nós estamos reconhecendo agora a pergunta é qual o prejuízo de ser a cautelatório essa é a pergunta agora qual o prejuízo da gente entregar de mérito também a doutora Elisa está correta na posição é um posicionamento dela eu me sinto confortável em olhar a nota técnica da SRG e acho Efraim que eu posso votar o mérito também ela analisou ela teve a possibilidade de analisar no ambiente quando foi apresentado lá agora eu Efraim que tive também do outro lado como distribuidor e sei o que está escrito em boa parte do edital de privatização não me sinto confortável e por isso eu entrego em sede de cautelar tem prejuízo não o que foi pedido no sentido de poder dar vazão à administração da empresa vai ser entregue vai ser entregue aqui eu só estou assegurando o direito da administração de analisar mais detidamente amanhã pode ser 60 milhões pode ser 40 pode ser 50 pode ser 30 talvez eu tenho certeza que zero não vai ser isso é uma absoluta também sempre no sentido de esclarecimento aí meu esclarecimento seria possível dividir a deliberação em duas partes em duas etapas avaliar a cautelar e se vencida ou não a cautelar avaliar o mérito ou dizendo de forma diferente no caso doutor Eves só por uma questão agora regimento se a doutora Elisa eu tenho meu voto cautelar se a doutora Elisa propõe o voto em sede de mérito o voto que levar levou inclusive doutor Efraim eu acho que essa é uma boa proposta acho que a gente pode avaliar as duas questões eu estou entendendo que a doutora Elisa já botou essa proposta na mesa é porque se nós desculpe diretor Elisa eu estou raciocinando da seguinte forma se deliberada a cautelar e for aprovada a cautelar está encerrado o processo agora se não aí teríamos que avaliar o mérito se avaliada aprovou a cautelar vai ser liberada a CCE vai processar vai entregar o dinheiro para Roraima esse processo volta para o gabinete ou a gabinete vai analisar de forma detida para ter segurança de trazer agora o mérito em definitivo e vai trazer para a diretoria acatando ou não acatando o mérito assim como a gente em muitas das cautelares quantas cautelares a gente deu quando foi analisar o mérito nós negamos então assim esse é o ponto se deu a cautelar entrega ao processamento a câmara de comercialização vai seguir o rito normal porque é como se estivesse decidindo mérito agora quando eu voltar para cá quando eu trouxer o processo para o colegiado falar o seguinte ó senhores eu confirmo tudo que eu trouxe na cautelar vida que segue o processamento já foi dado só da última martelada doutor Elvio agora não ó a gente trouxe o mérito dos quatro itens um eu não reconheço a esse um a câmara de comercialização vai tomar providências de ajuste ok então avançamos aqui no debate pelo que prenda aqui do debate deixe eu encaminhar a votação então temos duas propostas duas propostas a do doutor Efraim que é aprovar cautelarmente e a proposta encaminhada pela doutora Elisa que é já aprovada definitivamente considerando a nota técnica 86 da superintendência de regulação da geração seria isso então nós teríamos dois dois encaminhamentos dois encaminhamentos um com a a proposta do relator e que é aprovar de maneira cautelar aprovar de maneira cautelar perdão e a proposta da diretora Elisa que seria nós já aprovarmos o mérito em definitivo exato então já esgotado o debate então encaminhar as duas propostas para a votação proposta uma do relator proposta dois da diretora Elisa que o doutor Elvio muito bem sintetizou os dois encaminhamentos então votação perdão eu em nome da 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 segurança porque fiquei com com durante a discussão fiquei em dúvida sobre quanto a trazer alguma insegurança para a empresa eu voto com a alternativa dois proposta pela diretora Elisa diretor Elisa sustenta sua alternativa isso isso já aconteceu doutor Julião mudava não bem eu de todo o exposto do que foi declarado aqui a instrução não está não está completa como apregou o relator carece de um parecer jurídico da procuradoria refere-se a repasse de recursos da conta de combustíveis fósseis portanto recursos públicos eu manifesto o acompanhamento do voto do diretor Efraim no sentido de aprofundar a instrução bom e eu considerando a nota técnica 86 das preintendências de regulação da geração de 12 de setembro de 2019 que aprofundou na análise me sinto confortável e não tenho dúvidas sobre a instrução processual assim voto pela aprovação já definitiva do mérito então acompanho a proposta 2 da diretora Elisa e assim proclamo que a diretoria da ANEL por maioria decidiu determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na condição de gestora da Conta de Desenvolvimento Energético o reprocessamento do reembolso a beneficiária Roraima Energia S.A. referente às seguintes competências período de maio de 17 a junho de 18 com reconhecimento do acordo judicial com a empresa Sol Energy Sistemas Internacionais de Energia S.A. Sol Energy no âmbito do processo judicial citado 2 período de maio a dezembro de 2017 com verificação das diferenças apuradas entre a mediação entre a medição da energia oriunda da Venezuela e os valores faturados período de maio de 2017 a novembro de 2018 observando o índice correto de atualização do correto no preço do contrato citado e período de outubro de 2018 adicionando 442.279 litros de óleo diesel ao limite do consumo específico de 0.283 litros por kWh aplicado ao TE Monte Cristo próximo item item 8 processo 48500 4578 2018 68 requerimento administrativo interposto pela mata de santa genebra transmissão S.A. MSG com vistas ao reconhecimento de excludente responsabilidade da requerente pelo deslocamento do cronograma de implantação das instalações de transmissão de energia elétrica que lhe foram otorgadas por meio do contrato de concessão número 1 2014 anel diretor relator Efraim Pereira da Cruz diretor relator do voto vista Sandoval de Araújo feito asaneto por ocasião da quinta reunião pública ordinária da diretoria realizada em 18 de fevereiro de 2020 usando da faculdade prevista no artigo 24 da norma de organização anel 18 com revisão aprovada pela resolução normativa 698 de 2015 solicitei vistas ao processo em referência como forma de melhor examinar as questões relacionadas a solicitação de reconhecimento de excludente de responsabilidade em função do descumprimento dos cronogramas que compõem o contrato de concessão 1 de 14 interposto contrato de concessão da Mata de Santa Genebra adoto como relatório o constante do voto preferido pelo eminente diretor relator Efraim Pereira da Cruz na reunião em questão doutor Sandoval traz voto acompanhando na época atuei como relator desse processo volta ao ambiente de discussão a doutora Elisa já tinha votado doutor Limpe também já havia votado nesse processo o senhor doutor Elvio o senhor está tolido desse com certeza até porque ela foi unanimidade então só me resta declarar o resultado confirma doutor Elisa o seu voto doutor André está ausente só uma observação de fato o voto ele acompanha integralmente os encaminhamentos trazidos pelo diretor relator apenas destaco que na elaboração do voto vista fiz um maior aprofundamento mas corroborando com o encaminhamento proposto então o voto fica para consulta futura mas não há necessidade de leitura uma vez que como já disse acompanho integralmente a decisão trazida no voto condutor do diretor Efraim diretoria decidiu por unanimidade dos votantes e de acordo com o que consta no voto conhecer e não acolher os pedidos de excludentes de responsabilidades apresentados por mata de santa genebra convistas a afastar as obrigações editalistas contratuais regulatórias e legais próximo item item 21 processos 48500 16 59 2017 25 e 48500 0027 23 2015 23 alteração do cronograma de implantação da central geradora hidrelétricas CGH em xadrista otorgada a energética Rio das Pedras SPL limitada localizado no município de Guarapuava estado do Paraná diretor-relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto e há um pedido de sustentação oral muito obrigado senhor secretário-geral em 23 de setembro de 15 desculpe 16 no âmbito do décimo leilão de energia de reserva o primeiro LER de 2016 a energia proveniente da central geradora hidrelétrica CGH em xadrista foi comercializada o contrato de energia de reserva celebrado tem início de suprimento em 1º de março de 20 em razão do resultado do leilão em 15 de março de 17 por meio da portaria MME 112 a empresa energética Rio das Pedras SPL limitada foi autorizada a implantar a CGH em xadrista com 1 mega de capacidade instalada e 620 kilowatts médios de garantia física constituída por uma unidade geradora o cronograma de implantação definiu que o início da operação comercial deveria ocorrer até 1º de outubro de 18 em janeiro de 20 a SFG deu início a 17 campanha de fiscalização dos empreendimentos em implantação a CGH em xadrista passou para o 2º nível de ação de fiscalização ou seja ação à distância na qual se passa a avaliar com maior detalhamento a viabilidade de implantação do empreendimento bem como o cumprimento do cronograma de implantação constante do seu ato de outorga em 19 de fevereiro de 20 foi encaminhado o ofício 114 da SFG solicitando informações referentes à ação à distância em 6 de março de 20 a empresa manifestou-se protocolando correspondência sem número em 7 de abril de 20 foi emitida a nota técnica 106 que detalha o descumprimento do cronograma e indica as sanções previstas no edital do leilão no qual a usina sagrou-se vencedora a oportunidade foi franqueada a apresentação da excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da CGH em xadrista em 5 de maio de 20 foi emitido termo de infração de penalidade editalícia 1 de 2020 concedendo o prazo de 15 dias para manifestação do agente contados a partir da data do seu recebimento em 20 de maio de 20 a empresa encaminhou correspondência sem número por meio da qual apresenta pedido de excludente de responsabilidades pelo atraso na implantação da usina em 17 de setembro de 20 por meio da nota técnica 648 de emissão conjunta da SCG e da SFG foram analisados os argumentos apresentados pela CGH em xadrista em 21 de setembro de 20 na sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a essa relatoria senhores diretores é o que temos a relatar a sustentação oral será feita pelo senhor Luiz Henrique Bonaturra representante da energética Rio das Pedras SPL limitada senhor presidente eminente relator eminentes diretores da agência nacional de energia elétrica em representação do interessado no vigésimo primeiro ponto da pauta a empresa energética Rio das Pedras que se convenciona aqui entre nós denominar empreendimento enxadrista porque inclusive o seu fundador é um antigo enxadrista do estado do Paraná uma das figuras mais bem ranqueadas no enxadrismo local e daí essa referência são famílias empreendedoras e a primeira notícia que se traz como de relevância pública a agência nacional reguladora é de que sob controle está um empreendimento cujas obras físicas foram integralmente levantadas e agora se encontram concluídas o pedido que se fez e que se formula perante a agência nacional é de acréscimo de tão apenas 120 dias ao empreendimento ao avançado originalmente para esse empreendimento esse acréscimo de 120 dias por hora na proposta preliminar do eminente relator se encontra afastada não para fins de penalização mais grave que poderia consistir em rescisão e terminação da outorga autorizatária mas sim de eventual aplicação de penalidade pecuniária as circunstâncias que se levantaram para dar por eximentes e excludentes de responsabilidade foram afastadas fundamentalmente pelo eminente relator nessa proposta preliminar porque estariam reportadas a fatos privados na relação entre o empreendedor e terceiro contratado que portanto não seria fato imputável à administração o que é uma circunstância é dada não se trata de fato imputável à administração mas que poderia eventualmente conduzir a um eximente quando como nesse caso nós estivéssemos já à altura de 85% do empreendimento físico levantado hoje nós estamos com 100% do empreendimento físico levantado nós tínhamos uma exorbitação do cronograma e tínhamos também desconformidades técnicas que levaram à decisão de rescisão do contrato para imediata contratação subsequente o que viabilizou o levantamento do empreendimento então essa matéria privada está remitida e deverá ser remitida à arbitragem hoje ela se encontra sujeitada a uma produção anticipada de provas mas foi um fator influente a que se tivesse esse requerimento perante a agência nacional reguladora de acréscimo de 120 dias é um fato é um fato privado próprio de empreendimentos dessa natureza e que em tese poderia autorizar quando existissem como nesse caso evidências de justa causa para a rescisão agora há uma circunstância a admitir-se que fatos privados ou entre empreendedor e terceiros contratados não pudessem constituir justa causa o que se pondera para exame pela doutra relatoria e pelo órgão colegiado é também uma circunstância de que há fatos de ordem pública decorrentes da administração que influíram a que se tivesse esse atraso não fatos imputáveis à administração federal mas fatos imputáveis à administração de outros níveis como o SEDAC em relação a atos de administração cartorial esses atos de administração cartorial encontram-se inclusive relatados como matéria de defesa pelo eminente relator dizendo dos motivos determinantes quando da primeira demonstração em resposta que nós noticiámos a contingência na fase cartorial de registro nas matrículas dos imóveis indicados como garantia a solicitação do financiamento ocorreu em novembro de 2015 e essa solicitação se deu perante o BRDE que é uma instituição pública vinculada aos três estados do sul ela ocorreu em 2015 a emissão da cédula de crédito ocorreu pelo BRDE em 2019 portanto quase quatro anos depois e isso em função exatamente dessa contingência cartorial em que sem nenhuma alteração no curso do processo mas por diligências sucessivas se teve um atraso um atraso na tramitação cartorial do registro dessas garantias isso levou a um atraso no sistema de financiamento um atraso de quase quatro anos esse aspecto que é a burocracia cartorial influindo diretamente em atos que são atos que devem ser praticados perante a administração constituiria em tese um fato do príncipe que poderia ser considerado pela agência nacional de energia elétrica como instituição agência reguladora nacional do setor como constitutiva de justa causa a que se tivesse a concessão desse prazo adicional de 120 dias inclusive por essa circunstância de que houve uma primeira contingência relacionada a fato privado quando nós já tínhamos atingido 85% e nesse instante o empreendimento atinge um marco de 100% de execução das suas obras físicas portanto aquela primeira contingência foi superada agora esta que cedeu em função de contingências cartoriais e os cartórios no Brasil são outorgas públicas é de se indagar se o sistema cartorial que é um sistema altamente sofisticado é um dos mais sofisticados do mundo agora constituir fato notório no âmbito da administração é um fato notório no âmbito do foro que o sistema cartorial inclusive pelo seu alto grau de complexidade e sofisticação constitui embaraço aos negócios públicos e privados e nós levamos e isso se encontra relatado pelo eminente relator na sua proposta de voto nós levamos cerca de 4 anos para desembaraço e vinculação dessas garantias a esse empreendimento isto é as garantias foram e eram exatamente as mesmas elas estavam exatamente na mesma situação em que se encontravam quando da apresentação das garantias não houve alteração de garantias ao final o sistema cartorial conferiu os elementos todos para que pudesse o BRDE promover o financiamento esse é um fato objetivo que nós daríamos como fundante constitutivo de justa causa para esse acréscimo de 120 dias no cronograma com esse acréscimo de 120 dias no cronograma e um cronograma que é um cronograma elástico um cronograma representativo a considerar desde quando se teve o início de todas as tratativas a autorização inicial até que chegássemos a esse ponto nós tivemos um tempo considerável nós estamos falando de tempo de aproximadamente mais de 5 anos portanto um atraso no empreendimento de 120 dias quando se considera e isso também se encontra relatado na proposta de voto do iminente relator considera o conjunto de medidas adotadas pelos empreendedores para superar as contingências poderia constituir então justa causa a que pudesse com apenas essa nota porque o voto a proposta de voto é uma proposta de voto muito bem articulada muito bem organizada e o único ponto que nós encontraríamos nessa proposta de voto como sendo um ponto que poderia ser objeto de reexame e objeto de reconsideração pelo próprio iminente relator porque a proposta considera exclusivamente fatos privados como sendo fatos que levaram a essa contingência nós citamos por exemplo a pandemia a pandemia é um fato posterior a quando o empreendimento deveria estar concluído mas é um fato que embora posterior isto é o empreendimento deveria estar concluído em operação comercial em março esse fato posterior é um fato que se carrega com os fatos anteriores e que poderia ser constitutivo então de justa causa então o único ponto que nós encontramos na proposta brilhante de voto do iminente relator estaria em que de todos há um fato que não é um fato de natureza privada ou que diga com relações privadas entre empreendedores e terceiros e esse fato diz com o sistema cartorial e com a repercussão desse fato que é um fato portanto relacionado ao serviço público no Brasil influente no financiamento subsequente e nas etapas portanto em todas as etapas posteriores então este ponto é o ponto em relação ao qual nós rogaríamos ao iminente relator uma eventual reconsideração todos os fatos foram considerados como fatos relativos a relações privadas e este que diz com a questão cartorial é um fato do príncipe é um fato do príncipe e como o fato da administração influente em contrato perante a administração poderia dar injusta causa sobretudo quando se considera que essas demarches cartoriais sendo as mesmas garantias desde o início e que ao final se confirmaram em favor do empreendimento as mesmas garantias se confirmaram implicou um atraso de quatro anos então aqui nós concluímos e rogamos então a reconsideração desse ponto e com a reconsideração desse único ponto se poderia tomar como presentes eximentes para ou excludente de responsabilidade para o fim de afastar qualquer penalidade mínima que seja em relação ao empreendedor o empreendimento está em pé é entregue ao Brasil e entra em operação que se crê é iminente o ingresso da operação é a partir da conclusão do empreendimento físico muito obrigado agradeço a manifestação do representante da PCH em xadrista e solicito manifestação da Procuradoria Federal por favor doutor Estevam bom senhores diretores aqui não houve um pedido de parecer mas só para pontuar eu acho que é importante que foi suscitado na sustentação oral essa possibilidade de a gente considerar como fato do príncipe atos praticados por entes de outra esfera que não o poder concedente no caso a concessão é federal todas as autorizações concessões e permissões relativas ao serviço de energia elas são federais e aqui no caso está sendo alegado uma interferência um ato de poder público de uma outra esfera que não é federal que é ali do âmbito estadual o direito não é uma ciência exata nós vamos ter doutrinadores que defendem essa posição que pode ser considerada fato do príncipe e outros que consideram que não mas o entendimento que vem prevalecendo se não me engano a gente já teve um pronunciamento até da AGU nesse sentido é que atos de poder público provenientes de outra esfera não configuram fato do príncipe para efeito de reconhecimento aqui no serviço público de competência federal então eu só faço esse apontamento se quiser que nós aprofundemos essa discussão a gente pode aprofundar mas não é pacífico isso que foi afirmado na sustentação oral de que pode ser conhecido como um fato do príncipe esses atos de poder público de outra esfera inclusive nós temos precedentes no sentido de que não de que não configura fato do príncipe mas como em direitos sempre temos posições divergentes isso não afasta a possibilidade de ter doutrinador que defende que é sim fato do príncipe e nós temos essa discussão em outros casos até citando aqui o caso do reequilíbrio econômico financeiro das distribuidoras por conta da pandemia nós temos atos dos governos estaduais que elas alegam também como como fato do príncipe para efeito de desequilíbrio e isso vai ser apreciado também nesse caso porque é um caso maior e aí a gente provavelmente a gente vai se pronunciar aí então a gente já deu um parecer preliminar mas vai ter um parecer definitivo e eu não me recordo se no nosso parecer preliminar isso ficou claro que não é fato do príncipe mas assim só colocar essa discussão acho que é importante para que a diretoria possa tomar a sua decisão e claro se houver necessidade de a gente aprofundar essa análise se quiser que nós façamos uma manifestação formal sobre o que foi alegado nós o faremos mas só para deixar claro que isso não é pacífico obrigado doutor estevam vou manter a coerência com relação ao voto anterior se há aí uma dúvida ainda que não absoluta eu vou retirar o processo de pauta e senhores diretores especificamente sobre esse ponto vamos solicitar uma consulta a nossa competente diligente procuradoria senhor secretário por favor próximo item próximo e último item é o item 7 que é essa discussão a respeito da consulta pública número 26 que ficou pendente de retorno aqui para a pauta perfeito eu encaminhei para os e-mail e-mail de todos os diretores destacando que foram 11 decisões já tomadas até agora pela comissão todas as decisões foram convalidadas tanto na ANP como na Anatel e todas as decisões versaram sobre discussão controvérsia sobre preço de pagamento de aluguel do uso da infraestrutura tanto de uma parte como da outra então se os diretores se sentirem confortáveis com esse encaminhamento eu feito esse esclarecimento retomo com o processo para a deliberação então eu não me lembro já tinha feito a leitura do dispositivo sim a sua leitura foi feita estava justamente na fase de discussão então em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu declaro que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes votou por aprovar a recriação da comissão conjunta de resolução de conflitos e a convalidação dos atos praticados após 28 de junho de 2019 conforme minuta em anexo o item de determinação ficaria para o corpo do voto senhor secretário como grande normatizador de nossas decisões a transferência desse dispositivo para o corpo do voto dificulta o acompanhamento pela auditoria interna então a nossa recomendação é que ele a determinação para as áreas elas sejam mantidas no dispositivo apesar delas não saírem publicadas nos atos administrativos perfeito então então vou incluir vou manter determinar a SMA e a SRD que interajam com seus correspondentes na Anatel e a ANP a fim de que se avalie a eventual necessidade da revisão do regulamento conjunto da resolução de conflitos das agências reguladoras dos setores de energia elétrica telecomunicações petróleo aprovado pela resolução conjunta ANEEL Anatel e a ANP número 002 de 2001 senhor secretário próximo voto foi o último processo da pauta esse foi o último que maravilha então declaro encerrada a 40ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL desejando um um bom fim de tarde a todos até senhor e aí o E aí